Como lidar com a frustração de parecer não estar progredindo nos estudos? Então, isso aí, Kelvin, é o que eu falo, cara. Isso aí é confiança. Isso é uma inteligência emocional. Eu não gosto muito de levar isso pra questão da inteligência emocional, porque dá a intenção de que é uma coisa hermética, sabe? Tão difícil, tão complicada. Mas você se conhecer, Kelvin. Você tem que se conhecer pra você começar a perceber o seguinte. Que o erro não é porque você é burro ou incapaz, tá? Eu tô usando o termo porque as pessoas usam esse termo. Às vezes você pode até falar pra si mesmo, né? Que eu sou burro, não consigo. Não é isso. O erro é porque, como eu falei, você está se concentrando no ponto errado. Você tem que olhar, você tem que procurar a melhora, você tem que ter o feedback. Você tem que saber o que precisa melhorar. Não tem como melhorar. Imagina o seguinte, Kelvin. Você está todo dia lá fazendo a sua atividade. Eu chego e falo, tá fazendo errado. E vou embora. Aí você fala, mas o que tá acontecendo aqui? Aí você faz, eu chego lá e falo, você tá fazendo errado. E vou embora. Você não sabe o que você tá fazendo errado. Como que você vai melhorar? Então, pra você lidar com essa frustração, encontre o erro. Enquanto você não encontrar o erro, não encontrar o que precisa ser melhorado, você vai estar culpando a si mesmo. E quando você culpa a si mesmo, você se frustra e você acha que você não é capaz. Mas pra fazer isso, Kelvin, como eu disse, inteligência emocional. Capacidade de olhar pra si mesmo e ter consciência, encarar as coisas de frente. Não tem como se camuflar nisso aqui. Você tem que olhar e falar, onde que tá o erro aqui? O que que eu tô errando? E procurar o suporte. Às vezes alguém chega e fala o seguinte pra você, Kelvin. Olha aqui, você troca o sinal muito. Aí você fala, não, eu não troco. Olha aqui, eu não troco. Se fechar pra um feedback como esse, às vezes atrapalha. Então procura... Estamos no final. Então procura encontrar o erro, ter esse feedback pra ter essa melhora. Beleza? Beleza? Beleza?